Salve, salve galera, tudo aí com vocês? Mano, os rapaziada, eu sou o Raimito e hoje eu vou trazer pra vocês ali em Plane Sana Hoje eu vou trazer pra vocês, galera, o Pantheon aqui na Jungle, certo, mano? Pra quem não sabe, rapaziada, a Jungle é a lane mais impactante, tá? E a gente tá fazendo uma partidinha aqui no Projeto Raelo, tentando pegar a Platina novamente, mano Atualmente, estou no Gold 1, tá? Com cerca de 30 PDLs, mano E vamos aí tentar voltar, rapaziada, para o Diamante, né, mano? Mas antes de pegar o Diamante, temos que passar pelo Platina Mas a batalha não está fácil, mano, e nesse jogo, vou trazer pra vocês o Pantheon Jungle Que é a lane onde você mais consegue impactar, né, mano? Sinceramente, no jogo, ainda mais em aulas mais baixas Eu sou o Carno Mito, eu estou de Pantheon, e esse é o Projeto Raelo Bora que bora Bora que bora que fazer as galinhas, mano E, rapaziada, depois a gente vai tentar encaixar um gank no bot, tá? Que é uma lane bem frágil Pois são dois campeões, né, mano? Que a morre é muito fácil, né? Caras tomem jogadas, mano Beleza Ó É Serafine e Tristana Do meu lado é Lulu e Jinx, mano É uma lane pesada, tá ligado? É uma lane bem pesada para o adversário Encarar, porque a Jinx tem muito dano no Fish Bones, tá? E a Lulu vai shieldando, né, mano? Então, tipo assim, é bem pesado para o adversário matar ela, mano Cara, a Lux está com uma... Hum, não tem margem, não É que o Brand joga no Puxas Eu queria muito fazer jogada, mas eu não posso, cara Porque... Tá muito puxado a lane Ó Tá aqui, ó Tá aqui, ó Tá aqui, ó Eu acho que o Jungle tá indo lá no bot, velho Tá não Tá no top Beleza O Brand que tá pedindo o gank, mas não tem como gankar você, Brand O cara tá aqui, ó O cara tá aqui, certeza, ó Bom, a Divajara tá no top, rapaziada O Brand quer gank, mas não dá pra gankar, não, ó Achei o cara, tá no top Tá, beleza Eu consegui fazer o Dubo Arongas O Brand tem prioridade? Não dá não, Brand Causou muito dano Isso me ajuda na prioridade? O Brand vai me ajudar aqui na prioridade, eu acho E a gente consegue pegar o Aronguija, mano Você consegue me ajudar, cara, né? Mata Ah, não Tem não, ele já fez, já Eu tenho que jogar o jogo todo olhando o jungler adversário, mano Porque Vou fingir que não aguento Vou fingir que tô com medo Tem que se fazer de bobo contra esses bonecos, rapaziada Tem que se fazer de sonsu pra encarar os caras, tá ligado? Boa Cara, tu comprei um mouse novo, mano Dá muita diferença pra jogar, viu? Fazer o sapo agora, tá? E vou tentar dar um gank no mid, cara Acho que eu vou flechar nessa Lux, viu, rapaziada? Ou quem sabe eu ganho aqui o Aronguija, mano Se eu deixar a Califidade, o Aronguija não vai jogar nunca mais nesse jogo Ele vira um Minion, tá ligado? Cara, acho que esse Aronguija morreu, ele tá muito avançado, velho Ele tá muito longe da torre dele, cara Boa Vamos puxar essa linha aqui pra ajudar a Kali Eu acho que o cara vai fazer dragão, não Porque meu boss tá na base, hein Ele pode fazer, cara Tem que ir level 3, tá ligado? O drag demora muito pra eu morrer Talvez eu consiga matar a Lux e ainda pegar o drag, vamos ver? O Brand poderia ter dado over, hein, Brand? Você tinha Ignite, hein, cara Aff, a Lux me deu uma bela ult, cara Foi mal Foi mal, Brand Mas de uma forma ou de outra eu tirei a ult da Lux, né Tipo, não é algo ruim Tecnicamente, né Vamos pegar aqui uma sentinela de controle pra me colocar no dragão A Lux não tem ult, né Então a gente tem essa pequena vantagem Se tiver flash, flash Ah, flashou Minha jogada deu ruim no mid, cara, infelizmente Mas... Se a gente mata essa Lux era bom, mano Eu segurei muito meu W porque eu queria dar o W depois do flash dela Vou colocar duas pinks, cara Um em cima da outra Esse cara vai perder muito tempo tirando essas pinks, cara É muito desagradável pra tirar essas pinks E se ele começar batendo a pink, eu ataco o dragão Pra ele apanhar Minha Akali tá com duas kills já, então tá bom Apesar eu ter morrido mid, eu dei duas kills pra Akali Eu vou gancar o bot agora A única coisa que a gente tá lascada, viu O Akali, três kills, hein Akali fidada é bom, mano Eu precisava dela agora, mano Precisava dela aqui, viu É uma distribuição de vantagem A Akali tá forte, ela distribui pra nós, mano Fica melhor ir na Seraphine Porque ela tá muito longe da Tristana Boa Morreu um Caramba, matou um, tá ligado Beleza Eu vou tentar pegar o level 6, mano Agora que eu vou dar uma prejudicada na Jinx Ela vai ficar puta, vai Nossa, eu tô pegando o level 6, garoto Pra eu dar recal E ir no drag, mano Eu precisava da Akali Eu não vou escrever no chat Porque é muito interessante escrever O psicológico é melhor do que você tá Se jogando muito bem, né, mano Fazer o ferrifarpo Fazer o counter ferrifarpo Deixar uma pink na bag Pra poder tacar nesse dragão a pink, mano Eu posso fazer alta e soltar top, mano Vai ser um puta estompa O bot dele não tem recurso Então eu posso ultar lá também, família Eu posso ir lá, hein, mano Uma kill pra mim, uma kill pra eles Nossa, Brand Caraca, a Akali tá muito forte, velho Não é no bot, né É É lá mesmo, velho É não É na Akali? Ih, Akali Você não podia ter tomado essa play, hein, mano Pior que se a Lux vinha aqui Eu morro, viu, rapaziada Vamos acelerar esse drag Que fazer rapidão, mano Tá, drag nossa Tá bom Eu aceito essa troca, velho Kill é de boa Kill é de boa Kill é de boa A gente recupera Drag não, mano Boa Eu consegui bot, hein Tá bom Peguei um drag e dei um kill pra Jinx, mano Vou farmar agora pra caramba, tá A Akali tá sendo safada, hein, mano Vindo aqui, ó Se ela pega ali, é a kill no cara, velho Aquela Kisworn, né O Nocturne tem o macro de uma mosca, velho Que maravilha, mano O cara, esse Nocturne era no mínimo pra ter feito arauto No mínimo, família Ele trocou o arauto pelo meu blue Agora ele tem que dar recalpa Porque ele não deve ter recurso mais Ele deve estar cheio de gold, né E sem item, né Então ele vai ter que comprar item na base E se ele não morrer agora, velho? Nossa, trolou O Nocturne trolou Eu vou direto pro arauto O Nocturne trolou muito, cara Na hora que eu inicio o drag Ele mata top lane E é... E eu tô no bot, cara Fazendo play Cara, é insta arauto, velho Só que o cara não sabe jogar o macro game, entendeu Então ele não fez arauto Ainda morreu E mesmo que ele tivesse... Quisesse fazer arauto, era impossível Porque ele tava no... Ele tava no... No recalho Ele tinha que dar recalho Porque ele tava com o entorno na bag Eu fazia rapidinho esse objetivo aqui Que lindo, mano Isso aqui, velho Que lindo, velho Cara, o maior problema dos Loello, cara Do Loello... Gol de Loello? É, né É ou não é, família? Eu não tô querendo ser arrogante, não, viu É que os caras não tem macro, mano Sabe por que eu tô jogando na jungle? Porque eu joguei um game Agora que eu joguei de Pantheon O último jogo, né Antes dessa partida aqui Eu joguei de Pantheon mid Contra Malfit Eu estompei o mid O Lee Sin me gankou 4 vezes, tá? Exatamente 4 vezes, mano Em 10 minutos Eu saí dos 4 ganks E um deles eu fiz 2v1 E matei os dois Mesmo assim Meu time perdeu 4 drags E 2 arautos Você fala Conrado, mas como que seu time perdeu 4 drags e 2 arautos? Sendo que você estompou o mid Matou o Lee Sin no 2v1 É... E o seu jungle fez o quê? Eu não sei Até agora que ele tava fazendo mapa Que ele não fez o drag, velho Eu pingava drag Na hora que ia nascer Tipo, 1 minuto antes do drag nascer O cara tava tipo, na pedra Sacou? Aí tipo, na hora do drag Ele morria na jungle inimiga Tipo, no head inimigo Tipo, tudo errado o cara jogava Tipo, tudo errado, mano E aí eu perdi o jogo Porque não tem como, cara Peitar 4 drags no late game, mano E que eu ia pra cima do drag E tava tipo, o time todo perdido Porque o cara não fazia nada Detalhe Ele não gankou nenhuma vez, tá? Então tipo, mesmo estompando o mid Eu fodendo o Lee Sin nos ganks Não morrendo pra gank, tá ligado? O cara carregou o jogo, mano O jungler, entendeu? O jungler do meu time, né? Carregou sendo inútil Ó, aquelas kills pra Kali Ajudou muito eu, mano Acabamos com o game, tá? Esse é o impacto de um jungler, tá, rapaziada E esse é o impacto de um caçador no game, mano Que que é isso, véi? A gente acabou o core de game, tá? A gente acabou o core de game, tá? Tem que usar o kite, Akali Boa Eu deixo o head pra você, se você quiser Se eu bando de pedir o head com jeitinho Eu deixo pra ele, ó O jungler tá no top, correto? Na hora do drag O que que é isso? Falta de? Macro game Agora eu vou fazer o drag sem contestação Sem precisar de teamfight Porque o cara simplesmente tá no top E quem tá no top é impossível Tá no drag, entendeu? E o adversário não vai vir aqui Porque eles tão ocupados Fazendo outras coisas Muito mais importantes do que o drag Obviamente Que deve ser farmático o sapo Eu fico feliz porque Eu tô abusando disso, né? Porque eu sou o jungler Mas eu fico triste Porque quando eu tô no mid É aleatório Qual jungle vai ser o idiota, né? Entendeu? E a Lux faz o que nesse game? Vindo aqui Se ela vinha e eu dou um combo nela Eu mato ela Foda, mano É o jungler gap, né, rapaziada E isso E o que que me indigna mais? Família Indigna mais, né? Isso aqui é dica pra vocês, tá? Não precisa ser bom, mano Pra fazer isso, tá ligado? É só você pensar, mano Vou dar um exemplo aqui O cara tá fazendo um x1 Eu tô de um panter contra um orne Cara, se eu errar o meu E No time do W do alto ataque Buffado do orne O orne me mata Ok É uma coisa que envolve mecânica Pouca, mas envolve Agora você tá na hora do drag Na hora certa Não envolve mecânica, cara É só você contar os minutos ali, ó Tá vendo? Sacou? É muito fácil, mano É muito simples, mano Só que, tipo, os caras Não querem saber, entendeu? Sei lá Os caras é esquisito, mano E as pessoas não são burras, tá ligado? É realmente esquisito, mano Tipo, é meio que Parece uma atitude negativa Uma má vontade de ganhar o jogo, mano Do jeito certo, né? Aqui eu tô esperando Nocturno tá no midi Tô dando counterplay, tá? Quando nocturno tá Eu vou estar junto Nossa Nossa, tomei uma play Fui fazer counterplay Fui playado Fui fazer play Tomei play Mas que bom Ele lutando em mim Ele não lutando no meu ADC Foi mal, time Tomei uma play, tá? Eu tomei uma jogada Por causa que eu não tinha sentinela Esqueci de passar a ward Droga, hein, velho Isso não é bom, não Se você não vai dar obra Eu vou matar ela, eu acho Foi uma bela jogada dos caras Não deu nem tempo de eu pensar Quando eu pensei em reagir Eu já tava morto Ou se você usava ulti Porque eu te matei, filho Tá bom? Esse neutral foi cobrado Vou matar o Ornn agora, tá? Se a play que eles fizeram Vai ser cobrada Eles pegaram muito ouro Porque foi várias neutras Mas vai ser cobrado Vai cair a torre do midi Vai morrer o Ornn Vai morrer a Tristana, né? Só com flash É isso Só com flash Vou fazer a Aralto também, né? Tipo o Orph Detalhe Fizeram aquela jogada É que morreu todo mundo, né? Não foi uma jogada limpa, né? Eles morreram, né? Mas mais uma vez, ó Eu vou conquistar mais um objetivo Tá vendo? Eu vi o Aralto vivo Outra estando a morta O Ornn na base Porque deu recall Eu faço o quê? Aralto do Vale Cadê o Nocturne pra contestar? Não tá, né? Tá fazendo o Red Você acha que eu vou enrolar? Não, filho Eu vou soltar já, filho No midi Pra abrir um pedaço importante do mapa Que pressa, mano Entendeu? Os caras estão perdidos A Akali vai bater no top também Eu pedi pro Brand fazer a pressão no bot Boa Caiu uma torre, mano Era pra ter caído o top, né, Akali? Mas tá bom, né? Boa Drag em um minuto vai pra nascer Eu vou bater na torre Eu vou bater na torre Não é kill por quê É kill por objetivo Pegar kill por pegar não faz sentido Você tem que pegar o objetivo nas kills, mano Boa Matou a Tristana? Continua, continua Não dá recall não Ah não, a Lux tá ali Ela tem muita vida Nossa Eu não tinha o E Tava olhando pro War Na hora que eu tomei a ult Cara, o dano que eu tô tomando É de quem, mano? Tô tentando ganhar É cura, né? Fazer esse item aqui, ó Apesar que a Seraphine também tem escudo, né? Ah, dá tipo um escudinho, né? A Lux também tem, né? Ó, dragão Eu morri na hora do dragão Isso é ruim, isso é ruim Ó, pingo time, pingo time, pingo time Pingo time Drag, 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 drag Se matar a Orn é lindo, tá? Comprar o Ard, compra o Ard Duas Gasta tudo o que tem pra ir pro dragão Ó, pinga, pinga O Brandt tá me ajudando O Brandt morreu, mas ajudou O Brandt morreu Ah, trolou Morreu na hora do drag Mas me ajudou muito Nossa, me ajudou melhor ainda Ganhou o drag pra nós Mesmo que ele morresse era o Orph A Seraphine tá tentando ajudar o time dela Mas não vai dar Não vai dar Eu não jogo mais Morreu Matamos dois na hora do drag, tá? GG Drag nossa Ó, Arn Matou o Arn, matou o Arn, matou o Arn Só matar Eu tenho muito dano Boa Mais um drag O Brandt jogou muito agora, tá rapaziada? O Brandt jogou muito, mano Mais um drag pra gente, velho A Lux pode querer roubar a Caute, tá ligado? Boa Mas hoje ela não rouba não Olha o impacto que o Jungle tem no game, cara Você tá maluco, velho Ô, lane desbalanceada, velho Lane muito desbalanceada A lane muito desbalanceada, família Agora é o seguinte, tá? Terceiro, paro do drag É a hora que o jogo acaba ou empata, tá? 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 Aqui eu poderia fazer algum item de resistência, vida Mas eu vou mandar um item aqui pra eu burstar mais ainda Que eu já tô burstando, né? Mandar o item de burstar escudo, mano Ah, é mais pink Dá-lhe pink Compra pink, mano E compra pink Eu não posso tomar pick-off mais Igual eu tomei, viu? É onde? É onde? É aqui, ó Quando o Nocturne lutar Você pode pingar onde o cara tá lutando, tá? Tipo Tipo, se for em você Você pinga em você mesmo, né? Morreu Que aí dá pro seu time saber onde o cara tá indo, entendeu? Foi um por um top Dá pra gente defender Ainda cobrar Não tem ward aqui Vou tentar levar essa torre Opa, morreu Morreu, morreu Morreu Se eu ver que a Tristana vai bater na torre Deixa padrinhos Boa Deixa padrinhos aqui Eu sempre, tá? Por que eu não coloquei o ar no bar Porque esse cara não vai fazer bar Não tem como ele fazer Aqui eu consigo Ajudar a Kali se precisar E tô defendendo a minha Jinx Tá vendo? Tô dando no Shadow Chama Tô tipo, nas sombras da jogada A Lula tá dando recal Aqui eu tô meio que dando cover pra Jinx Se alguém tentar matar a Jinx Eu ajudo ela, entendeu? Boa E essa torre tinha que cair, mano Tá vendo? Tô ajudando a Jinx A manter a força dela Posso tentar uma jogada aqui Porque se eu morrer O meu time vai cobrar Calma Calma, calma Beleza O risco era muito grande De eu pular Opa, opa Onde é? O Brandt tá morrendo Bastante Side, mano Mas Eu podia ter feito o Baron Eu tenho toda a minha jungle pra farmar, mano E eu não tô farmando Tanquei tudo Tanquei tudo Não tomei dano nenhum A Jinx tava na base, hein Trolei Mas tirei hoje da Serafine, irmão Uma ult bem boa Dei a gente tirar Farmar um pouco minha jungle Minha ult vai voltar Tá dando uma baita vontade De fazer uma bandana, tá ligado? Pra essa ult não durar nem um segundo E eu conseguir meter um W No primeiro trouxa que aparecer Boa Cuidado que o Nocturne pode lutar Tá errado, time Tá errado, time Tá errado Eu posso ficar top Porque falta 50, entendeu? Mas era melhor Que eu estivesse lá já Ó O que vale melhor? Eu comprar uma picareta Ou eu estar junto com o time? Quem vai dar O que vai dar mais dano? Eu ter 30 de gold Na base Ou eu dar o dano que eu tô Ou eu ter Eu ter mais dano Só que estando na base Ou eu estar aqui na teamfight Com item a menos É melhor estar na teamfight Com item a menos E ajudar meu time, sacou? Por isso que você não dá Recalpa pra comprar item, mano Nossa, seria bom Se ele conseguisse, hein Morreu um Calma, 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 time Calma, time Calma, calma Não adianta eu querer bater no cara Que eu não consigo chegar perto, entendeu? Eu corro lá no cara E deixa o Orn batendo Na minha tristana Não adianta Quer dizer, o cara batendo Na minha dica Não adianta Entendeu? Matamos o Orn Pegamos coisa E detalhe Eu tenho dano pra matar o Orn, tá? E garantimos o drag Que é o que a gente queria, mano Beleza? Quatro dragões pro meu time, velho Se viu que eu não me joguei nos caras Eu não pulei ninguém, entendeu? Eu fiquei, tipo, bem conservador Em cima da Jinx Porque é ela que vai carregar, mano A teamfighter tem que ser bem jogada, velho Boa Limpinha a gameplay Jogando muito bem Bora Beleza Boa Vou dar recal Temos aqui agora Esse item que é ótimo pra gente Que é a presa da dano em shield Se bem que eu não tô nem batendo nesses caras, né? Mas Agora a gameplay é diferente Agora o nosso foco é isso aqui, ó Tá? A gente vai aproveitar a nossa torre ali, ó Que ela defende os minions pra nós Vamos tentar fazer uma teamfighter Depois eu vou fazer baron Eu vou lutar E isso aqui não é bom, não, tá? Porque eu tô caindo de qualquer jeito Eu não sei nem o que tá acontecendo Eu posso cair e morrer Mas eu dei a sorte de cair em cima da Jinx, ó Tancando muito, tancando muito Pô, Jinx, eu só matei o Jinx Eu só matava Eu só matava todo mundo, tá ligado? Porque eu deixei todo mundo low agora É só o time ganhar teamfight, tá ligado? Ganhamos a luta, tá bom Não tinha nem como não perder a luta Porque eu deixei todo mundo low O time tá perdido O time tá perdido, tá perdido Não tem ninguém pra dar call Não tem ninguém pra me seguir, tá vendo? A Jinx que vai se liderar, ó Eu morri, mas meu time ganhou a teamfighter Como eu falei, gastaram tudo em mim, né? Eu tomei todas as ults ali Eu tomei ult da Seraphine Eu tomei todo o dano da Tristana Detalhe, eu segurei 4 segundos Eu tanquei muito Detalhe, ainda grudei a Lux, né? Tá bom A Jinx deu uma boa call de baron Era o certo, na verdade, né? Vou fazer um cronômetro agora Porque é um item bom pra mim Esse item... Na verdade, fazer isso aqui, ó Porque eu tomei muito dano mágico Tanquei muito essa luta Agora eu vou ficar no bot, tá? Ou mid Seria bom também Se eu conseguir lutar nas duas lanes, né? Só que os caras não vão ter organização Pra fazer isso, mano Infelizmente, cara Você pode ser muito bom no mid, tá ligado? Essa é a minha opinião, tá, família? Mas quando o assunto é subir de elo Não tem lane melhor que jungler, tá ligado? Não tem, mano Na minha visão, né? É a lane que eu mais subo E eu to jogando solo aqui, né? Que é pior ainda Jogar duo é bom Porque você tem comunicação com duo, etc Se tiver um duo jungle, meu amigo A sua vida vai ficar muito fácil jogando mid Por que eu to brigando? Porque eu não tenho medo de morrer, cara Eu to muito forte, entendeu? Eu to muito tanque, mano Eu não to papel Eu to tanque Porque eu peguei dragões, entendeu? Boa Ainda tem minha lula ainda, né? Rapaz, se ele tá mais ainda O que o mid fez nesse... O que o mid laner fez nesse jogo, rapaziada? Fez nada Foi uma lane irrelevante pro game Tomou arau, tomou tudo Todos os objetivos na nossa mão, tá? Top laner nem se fala, né? Top laner pior ainda, né? Top laner é pra dar dó Top laner chega a dar dó, né? Top laner, né? Por que o Nocturne luta? Porque tem um panter do lado Da melhor a descer Por que eu to batendo no Orne? Porque é quem tá no meu alcance Boa Mas eu não quero bater quem tá longe, mano Que eu não alcanço GG Rapaziada, esse foi o vídeo Se você gostou, não esquece Deixe seu like no canal Muito obrigado pela sua presença Lembrando que você pode me seguir Nas redes sociais, tá bom? Que é ConradoMito, não tem segredo Lá tem conteúdo de LOL também Vídeos, tá? Pode assistir minha live na Twitch Pontev barra ConradoMito Se inscreva no canal Se você quiser também E é claro Você também pode ter as runas E mais dicas, né? Na descrição do vídeo aí Pra você poder melhorar seu gameplay Até o próximo vídeo Eu sou o Projeto Raelo E tchau E tchau